Não faz 24 horas que eu te conheci Já me apaixonei Em pensar que eu pensei Que era só o encontro Mas me enganei Coração Falou primeiro que a razão E você Me respondeu com sorrisão Eu vou fazer valer A vida inteira Esse amor entre nós dois A mistura perfeita igual feijão com arroz E agradecer a Deus Vou ter você do lado Eu acho que agora eu tô preparado Pra poder te dizer Que eu vou fazer valer o que era pra depois E agora o nosso amor já é baião de dois E o seu coração já está preparado Porque eu quero ser seu novo namorado Que emoção Essa aqui é a resenda Resende, viu? Graça esse nome Oh, só lhe gostou Do da gota serena Coração Coração Falou primeiro que a razão E você Me respondeu com sorrisão Eu vou fazer valer A vida inteira A vida inteira Esse amor entre nós dois A mistura perfeita igual feijão com arroz E agradecer a Deus Por ter você do lado Eu acho que agora eu tô preparado Pra poder te dizer Pra poder te dizer Que eu vou fazer valer o que era pra depois E agora o nosso amor já é baião de dois E o seu coração já está preparado Porque eu quero ser seu novo namorado Eu vou fazer valer Eu vou fazer valer A vida inteira Esse amor entre nós dois A mistura perfeita igual feijão com arroz E agradecer a Deus Por ter você do lado Eu acho que agora eu tô preparado Pra poder te dizer Que eu vou fazer valer o que era pra depois E agora o nosso amor já é baião de dois E o seu coração já está preparado Porque eu quero ser seu novo namorado Ah, tua miserável Essa aqui é pra tomar uma de olho fechado, viu? Segura o recente, segura essa recente Aí o coração não aguenta, viu?